Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Alex e eu vou apresentar aqui algumas novidades que eu trouxe nessas últimas semanas para a plataforma minha que eu tenho e também para o curso do formação em Java Web. Então adicionei três módulos novos de GitRub, trabalhando com datas, API de datas, trabalhando com arquivos, leitura e escrita. E também vou mostrar uma novidade que você pode testar o curso, pode se cadastrar na plataforma só com o nome e o e-mail. Testar o curso, olhar toda a plataforma por dentro, olhar todo o curso durante o período de teste e você pode decidir se você quer entrar para o curso privado ou não. Assim você mata todas as dúvidas, muita gente quer ver como é o curso por dentro, como é a plataforma, a grade curricular, como são as aulas, como é a plataforma. E eu fiz essa novidade para já facilitar para todo mundo, para você que está aí curioso, entrar e se cadastrar. Então vamos lá para a minha tela? Então se você está aqui, está no YouTube, eu vou deixar o link da plataforma aqui embaixo para você se cadastrar e já testar o curso. Caso você já não seja meu aluno, você quer testar, está curioso para ver como é o treinamento sem pagar nada, não vai informar cartão de crédito, só o e-mail e o nome. Você tem aqui essa opção do teste gratuito, então você coloca aqui o seu nome, o seu e-mail, coloca o seu e-mail que você mais usa, o seu e-mail correto, que daí você vai receber a senha e o login de acesso no seu e-mail, ok? Clica aqui no criar minha conta e você vai criar a sua conta gratuito para você testar o treinamento na plataforma, ok? Acessando aqui o treinamento, aqui eu já estou logado, isso, loguei novamente. Eu vou acessar aqui o treinamento, certo? Dentro do treinamento, essa mensagem aqui do Google Chrome, está bem chatinha essa mensagem aqui, navegador Chrome está dando para a gente, né? Eu adicionei aqui uns novos módulos, certo? O pessoal me pedia muito sobre módulos sobre o GitRub, então eu adicionei aqui uma introdução sobre o GitRub. Eu vou dar um zoom aqui na tela para ficar mais fácil para vocês verem o menu aqui da aula. Então aqui, vamos aprender sobre o Git, os comandos mais utilizados, vamos cadastrar o seu usuário no Git, vamos criar um repository, vamos adicionar o seu projeto que está na sua máquina, vamos enviar ele para o Git, vamos configurar a IDE Eclipse. Eu já estou mostrando já com a IDE, como que você vai trabalhar durante o dia a dia. Vamos aprender sobre adicionar arquivos da commit no GitRub, aprender sobre o histórico de alterações e também dar um reverte para a base, vamos reverter um commit de alteração, vamos clonar um repositório, vamos aprender sobre o gitignore de arquivos, e aprender sobre a frequência de commit e de push diários e também recebendo atualizações que foram feitas no projeto. Para você que trabalha em uma equipe, você tem que aprender, isso daqui é o básico que você tem que aprender. Então, tudo que você vai precisar no dia a dia, como programador, você vai utilizar no dia a dia, commit, dar push, reverter, o que é mais usado no dia a dia com o Git, você vai aprender nesse treinamento aqui. E depois, lá no final da parte de Java, de orientação a objeto, eu adicionei mais dois módulos, que está como módulo 15 e 16, que é o módulo que é de data, data, tempo, período com date, time. Então, a gente vai aprender aqui sobre o objeto de data, vamos formatar datas com simple date format, vamos conhecer o objeto calendar, vamos comparar datas maiores, menores, anteriores, posteriores, vamos calcular dia, ano, mês com o calendar, aprender sobre faixa de tempo com o chrono e unit, vamos gerar parcelas mensais e suas datas, aqui eu estou fazendo já uma simulação de como que a gente pode gerar, por exemplo, 12 parcelas a partir de uma data, isso aqui é muito usado em qualquer sistema, vamos conhecer sobre a nova API de data e hora do Java, vamos formatar a data e hora com a nova API, vamos aprender a trabalhar com dia, meses e anos e semanas com a nova API, aprender sobre cálculo de tempo de processo constante, faixa de tempo com objeto período e também com a nova API a gente vai trabalhar com a data, anos, dias, meses, também gerar uma parcela, gerar uma sequência de 12 parcelas ou quantas parcelas você quiser com essa nova API. Um outro módulo novo que eu coloquei também é leitura escrita em arquivos TXT e Excel com Apache Poi. Então, muito usado também em qualquer sistema, muita gente precisa escrever em arquivos TXT, ler, passar os dados de um arquivo para uma lista de objetos e colocar no banco de dados. Então, eu fiz esse módulo aqui onde a gente vai ler arquivo de texto, escrever em arquivo de texto, vamos ler e montar os dados em uma lista de objetos, vamos escrever e ler planilhas CSV do Excel, vamos criar a planilha do Excel em formato XLS com Apache Poi, vamos ler uma planilha com Apache Poi e montar uma lista de objetos com os dados dessa planilha, vamos adicionar novas células, tudo com o Java, manipulando o Java, programando mesmo, certo? Vamos adicionar uma nova célula no Excel e como que a gente pode editar a célula existente, tudo com o Java, está tudo manipulável pelo sistema. E também, quem já faz parte do treinamento, sabe que o meu treinamento aqui está gigante, tem mais de 50 módulos, é o único treinamento que te leva do zero ao profissional em Java, e você que não conhece o meu treinamento, você pode acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo do meu link aqui no YouTube, você pode vir aqui e se cadastrar e conhecer todo o treinamento e fazer o período de teste, tá? E daqui, mais alguns dias aí, vai ter mais novidades dentro do meu treinamento. E aí, vamos lá.